O que é o segredo do nosso sorriso moçambicano? O segredo do nosso sorriso? Sim, alguém me perguntou. Qual é o segredo de que vocês estão toda hora felizes sem moçambique? Voltaste aí umas gargalhadas, um sorriso lindo e tal. Qual é o segredo disso? O segredo é não levar os problemas a peito. Ok. O que é o segredo? O segredo é que eu não me perguntou. Ok, obrigado. Não valeu. Olha, você está indo lá? É espontâneo. É espontâneo. Obrigado. É. Obrigado. 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 Felicidade. Eu percebi que é uma pessoa muito feliz e tem um sorriso muito lindo. Eu? Jura? Sim. Não, não é bem. Mas qual é o segredo? O segredo é estar feliz, estar aberto para a vida, saber que a vida tem altos e baixos, mas mesmo assim você tem que ser feliz. Porque não existe uma vida perfeita na vida, só existem pessoas que fazem as coisas serem perfeitas, uma delas sou eu. UAU. eu acho que é felicidade. Felicidade? Nós somos muito felizes, não é que somos um bojo feliz, né? Sim, acho que é porque já estamos acostumados com problemas que tanto faz. Mas eu sorri, mas eu tento esquecer. Esquecer os problemas. Esquecer os problemas? O que mais? Acabam, né? Né? Qual é o segredo?